Olá pessoal, eu sou o Malu, bem-vindo ao canal. Antes de começarmos gostaria que você se inscrever-se em nosso canal e clicasse no sininho para receber nossas novidades. Hoje vamos falar sobre lesmas e caracóis. Devemos ter uma série de cuidados com esses bichinhos, pois eles trazem muitos estragos para as plantas e para a nossa saúde. A lesma transmite doenças. Se houver realmente lesmas em seu quintal, procure eliminá-los e não ande descalço no local, pois as lesmas transmitem sérias doenças. É importante que você saiba que, mesmo que você jogue sal e a lesma morra, não toque nela em hipótese alguma, isso porque produz um muco que transmite doenças e vivo ou morto, o muco está presente no corpo do animal. A principal doença transmitida pelas lesmas vem dos ratos, que uma vez hospedeiras, fazem o papel de disseminar o vírus. É chamada de angiostrongilose e pode ter formas físicas e neurológicas. As primeiras podem causar dores, como se fossem de apendicite, dores musculares, dor de cabeça e na nuca. Já as neurológicas podem causar paralisa facial em outras regiões. Em ambos os casos, foram registrados poucos casos de morte. Como eliminar lesmas? Quando você joga sal para matar as lesmas, além de você precisar jogar muito sal, restarão resíduos do animal, o que poderá contaminar o solo. Sendo assim, uma boa alternativa é pegá-lo com algum outro objeto dispensável e enterrá-lo a cerca de 10 centímetros abaixo do solo, isso porque o bicho não consegue sair e morre. Além disso, seus restos tornam-se adudo. Bom pessoal, agora que vocês já sabem, tenham bastante cuidado, principalmente com crianças, pois põem tudo o que ver na boca. Espero ter ajudado. Deixe o seu gostei. E fique ligado em nosso canal. Temos sempre novidades. Um forte abraço, e até a próxima.